Música Procura por mais precisão e nitidez em suas cenas? A lente primária padrão EF F2.0 IS USM de 35mm da Canon possui uma estabilização de imagem ótica integrada que detecta imagens ou pan normais. E você ainda pode trocar automaticamente para o modo de estabilização, ideal para cada tipo de captura. Quer imagens mais estáveis em condições de pouca luz? A 35mm diminui velocidade do obturador em até 4 pontos. Os revestimentos de lente otimizados ajudam a garantir um balanço de cor enquanto minimiza fantasmas. Com ela você tem acesso total a um foco manual enquanto fotografa pode ajustar o EF rapidamente quando necessário. O motor ultrassônico USM para foco automático garante a EF rápido e silencioso. Seu diafragma de 8 lâminas proporciona efeitos de plano de fundo suave e agradável. E um elemento de lente esférica moldada em vidro dá mais qualidade às suas imagens e performance nos cantos. Esse e outros produtos indispensáveis para o desempenho do seu trabalho você encontra no videosolution.com.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri